Passando aqui no começo só pra avisar que eu tenho um canal secundário chamado iLooks Diário e eu tô postando muito vídeo lá, cara. Tô postando uns dois vídeos por dia, mano. Vídeo de jogo, vídeo de vlog, tem tudo. Então se você gosta de mim, quer ter acesso a mais conteúdo, clica aí no link da descrição após terminar esse vídeo e falhou. Oi, iLooks aqui. Quem mais poderia ser, não é mesmo? Né, Puginzeira? Como que você tá, meu camarada? Só deitado no travesseirinho, né, mano? Mano, olha isso, velho. Deita com a cabeça no travesseiro até hoje, mano. Até hoje eu me acostumo com isso, eu acho muito fofo toda vez que eu olho, cara. Vocês já viram isso? Um gato dormir com a cabeça no travesseiro, mano? Isso é incrível demais, cara. Mas enfim, Alexa, conta uma piada. Vamos ver, hein? Por que o bolo soltou um pão? Hum. Por que todo mundo na festa queria o primeiro pedaço de bolo? Aí, mano, eu não entendi, não. Por que o bolo soltou um pão? Porque todo mundo na festa queria o primeiro pedaço de bolo. Ah, tá. Eu acho que entendi. Ele soltou o pão pro povo sair correndo? É isso? Eu sei lá, cara. Eu só sei, gente, que eu já gravei vários vídeos da Alexa aqui no canal. E eu sei que vocês gostam demais da Alexa. E eu queria dar um recadinho pra vocês aqui, mano. Que eu não sei se vocês sabem, a gente tá na Semana do Consumidor. E a Alexa tá na promoção, cara. Tá filé, velho. A mesma Alexa que eu tenho, ela tá saindo de R$350,00 por apenas R$236,00, mano. Tá muito barato. Tá valendo muito a pena. Tem também a Alexa mais nova, né? Que é a da quarta geração. Que ela já é redondinha, mais detalhada. Ela é sem fio, tem o som melhor. Essa daqui tá saindo de R$399,00 por R$284,00. Os preços tão muito bons. Eu tô pensando seriamente se eu não dou um update pra essa daqui. E coloco a minha Alexa atual na sala. Vou pensar bem. Mas enfim, ó. O precinho tá filé. O link da promoção vai tá aí na descrição, mano. Mas na moral. Ô Alexa, conta uma piada. Vamos ver se vai uma boa agora, né? Qual a época favorita dos cachorros? O carnaval ao ao ao. Caraca, Alexa, você só canta piada bosta. Desse jeito ninguém vai querer te comprar, mano. Pelo amor de Deus, velho. Enfim, mano. Eu trouxe a Alexa aqui pra cima da minha mesa. Porque aí ela fica mais pertinho da gente. Porque ali no frigobar ela tava sozinha, coitada. Mas enfim, por que que você tá cochichando aí, Pudim? Tá reclamando o quê, mano? Tá reclamando o quê, meu filho? Hum? Hum? Enfim. Eu entrei num site aqui pra gente poder ver todos os comandos da Alexa. Eu acho que são todos. Não sei se são todos. Mas tem muito comando da Alexa aqui nesse site, mano. E eu vou tentar pegar os comandos mais legais e perguntar pra ela pra gente poder ver como que é, né, mano? Mas peraí, peraí. Você já conhece o Filmora11? O Filmora11 é o editor de vídeo mais completo e mais fácil de usar, cara. Nele você tem acesso a vários efeitos, transições, que vai tornar a sua edição cada vez mais fácil e mais profissional, mano. Quer testar, cara? Clica no link aí na descrição. É muito fácil de usar, é sério. Confia, vai lá, mano. Então, aqui, ó. Conhecendo a Alexa. Vamos perguntar esse primeiro aqui, mano. Alexa, quais são suas habilidades mais populares? A Kineitor é uma das skills mais usadas da semana. Hum, será que eu me encontro na Kineitor? Quer experimentá-la? Sim! Aqui está a Kineitor. Olá! Eu sou a Kineitor. Eu posso ler sua mente. Será que ela vai me achar, mano? Eu ensino um personagem e eu tentarei adivinhar quem é. Tô pensando, vai ser eu. Você está pronto? Sim. O seu personagem mora no Brasil? Sim. O seu personagem usa roupas de mulher? Não. O seu personagem tem a forma de um animal? Não. Não! O seu personagem existe na vida real? Sim. Percebi. Percebi. O seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Sim! Tá perto, hein? O seu personagem é famoso por causa de jogos? Sim! Mais ou menos, né? O seu personagem está ligado ao Minecraft? Ah, sim! É, querendo ou não, fiz vídeo de Minecraft, né? O seu personagem tem cabelo pintado? Sim! Pior que eu tenho, né, mano? O seu personagem lançou um livro? Não! Dordo, lançar livro essas coisas não é pra mim, não. O seu personagem usa uma roupa verde? Não! O seu personagem já pintou um cabelo? Sim! Caraca, é que você sentar? O seu personagem tem capuz vermelho? Não! Eu acho que você está pensando em um Nemafou. Estou certo? Não! Você quer continuar? Ah, vai cagar, Alex. Eu não quero uma bosta, né? Você é uma imprestável, Alex. Desculpe. Ok, temos aqui passatempos e data, privacidade... Como assim privacidade? Alexa, fale o que você ouviu. Eu ouvi. Não. Nossa, que legal. Alexa, 1 mais 1 é 2. 1 mais 2 é igual a 3. Eu não te perguntei, não. Alexa, fale o que você ouviu. Eu ouvi. 1 mais 1 é 2. Caraca, ela repete tudo o que eu falei. Alexa, inconstitucionalissimamente. Inconstitucionalissimamente. A filha da Xuxa se chama Sasha. Eu ouvi. A filha da Xuxa se chama Sasha. Caraca, ela é muito boa, né? Na moral. Alexa, que fofo. Que timania. Oh, essa daqui é pra poder assustar o pudim, hein? Alexa, emite o latido de cachorro. Aqui está o som do latido do cão. Ah, vamos jogar um joguinho, então. Alexa, joca em pó. 1, 2, 3 e... Tesoura. Ah, empatou. 1, 2, 3 e... Tesoura. Ô, miserenta. Me pegou, mano. 1, 2, 3 e... Pedra. 1, 2, 3 e... Pedra. Vou contar até 3. Tá bom, já sei. 1, 2, 3 e... Papel. Ah, o empato ela me ganha, velho. Ela é muito boa. 1, 2, 3 e... Papel. Ah, não. Eu não vou ganhar uma. Alexa, joca em pó. Ela vai falar tesoura, não é possível. 1, 2, 3 e... Tesoura. Matei. Peguei. Você não é palio para o Aeliu. Alexa, no que você está pensando? Eu gosto de pensar que os gatos estão falando comigo quando não tem mais ninguém por perto. É fofo. Talvez eu deva responder. Miau. Ah, que legal. Eu também penso, Alexa. Por exemplo, o Pudim nesse exato momento, ele está me olhando. E ele acabou de miau. Pudim, hein? Aí, o Pudim está falando comigo. Miau. Olha, ele se arrepiou todo. Miau. Aí, eu estou falando com o Pudim, mano. Nossa, é fofo demais, meu gato. É muito fofo. Alexa, manda um beatbox. Pusca, 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 pusca. Alexa, pusca, pusca. Não, não era para você poder parar, não. Eu estava só cantando com você, o Infili. Mas vamos lá, mano. Desafio do vídeo. Vamos ver se a Alexa conta uma piada decente. Alexa, conte uma piada. Onde você vê alguém fazendo mais gols do que a mata? Na montadora. Tá, não achei graça, Alexa. Conte-me uma piada boa. Pelo amor de Deus, né, mãe? Qual o vilão que se encaixa em qualquer filme de herói? O Coringa. Ah, esse daí faz sentido, mas não tem graça Não tem graça, mano Caraca, é só piada ruim, mano Qual é o pé mais rico que existe? O pé de meia Não, 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 velho, não Cara, Alexa, só quanta piada sem graça É piada de tio, que não tem graça Alexa Conte uma piada nerd Livre estou, livre estou Não posso mais segurar Livre estou, livre estou Desculpe Ela só cantou a música do Como é o nome daquele desenho lá, velho, da neve lá Livre estou É Frozen, né, mano? Conta uma piada do Batman O que o Batman foi fazer no programa esportivo? Participar de um bate-bola Na moral, eu desisto Alexa, abrir show do milhão Esse aqui é legal, hein, mano Vai começar o show do milhão Caraca, é o Silvio Santos Deseja ouvir as regras Iniciar o jogo Eu nunca joguei isso, mas caguei Vamos para a primeira rodada de perguntas Que o computador está processando Valendo mil reais Aí vem a primeira pergunta Ei, lasqueira, mil reais, mano Questão de nível fácil Qual o maior servido da terra? Opção 1, baleia azul Opção 2, enfante Opção 3, fungos Baleia azul Você selecionou a opção 1, baleia azul Posso perguntar? Sim Que pena Você errou A resposta correta era a opção 3, fungos Durante essa sessão Você vendou zero reais Você deseja jogar novamente? Caraca, eu sou um merda Mas como que isso é fácil? Fundos Vamos para a primeira rodada de perguntas Que o computador está processando Valendo mil reais Aí vem a primeira pergunta Questão de nível fácil Em que cidade fica o MASP? Opção 1, São Paulo Opção 2, Rio de Janeiro Opção 3, Curitiba Opção 4, Florianópolis Que merda é MASP, cara São Paulo Você selecionou a opção 1, São Paulo É, exatamente Está certo disso? Sim, sim Vai Certa resposta Qual o menor país do mundo em território? Opção 1, Brasil Claro que não Opção 2, Japão Claro, talvez Opção 3, Vaticano Opção 4, África do Sul Hum, Vaticano? Você selecionou a opção 3, Vaticano Posso perguntar? Sim Aí vai, 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 vai Certa resposta Qual o símbolo que representa o signo de Libra? Opção 1, Estetoscópio Opção 2, Lupa Opção 3, Balança Ai, merda Opção 4, Óculos de Sol Putz, é, balança? Eu não sei dessas práticas de signo Você selecionou a opção 3, Balança Está certo disso? Sim Certa resposta Uhul 6 mil reais, moleque, vai Vamos para a pergunta de Mari, 4 mil reais Vamos ver Questão de nível fácil O que é que se respira a vida inteira? Opção 1, Ar Opção 2, Nitrogênio Opção 3, Potássio Opção 4, Sais Minerais Você precisa responder a pergunta Ou você pode pedir por ajuda Pedir por ajuda 7 das 8 placas indicam que a resposta correta é a opção 4, Sais Minerais Vamos para a pergunta de Mari, 4 mil reais Então vamos, vamos nas placas, mano Opção 4, Sais Minerais Você selecionou a opção 4, Sais Minerais Você tem certeza? Sim Vai lá, Silvio Sonteira Vai, mano Que pena Não! A resposta correta era a opção 1, Ar Eu ia chutar ar, velho Eu ia chutar ar, mano Você deseja jogar novamente? Não Mas é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Essa foi a Alexa Nossa, eu bati em você, né, Alexa? Eu fui sem querer Desculpa, eu me empolguei, tá? Lembrando que se você quiser comprar uma Alexa O link vai estar aí na descrição, mano E... E é isso O Alexa é muito legal Tchau Tchau